Música Tá ligado, bom lançamento na frente, já domina o Eric, dominou, Bahia, rolou, entrou na área, vai bater pro gol, bateu pro gol! Gol, gol, acabou, piente, uma linda jogada do Eric, Maria, o que é uma linda jogada, o que é uma linda jogada, o que é uma linda jogada, um pancadão, deixou sua marca, e agora, um pancadão, acabou, piente, zero, domina a bola, viu a ultrapassagem do Eric, e tentou, o Eric dominou, no estilo, bonito, botou no chão, bate pra cima, bom, a ultrapassagem do Eric, a arbitragem para e marca a falta, o Vilas é pequente, quando vem descendo, acabou, piente, mais uma vez, Eric, Bahia, bola dentro da área, pode sair, mas o gol acabou, acabou, piente, Felipe, 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 pela cidade do Vilas, gol, não, o Eric, o Eric vai entrar na área, pedalou o Eric, pra dentro, jogou, Vilas, dominou, drivou, bateu de canhota, bala, valeu, o Lilian faz o domínio, o bolo do Gama, o Eric, o Lula do Gama, o Eric, o Lula do Gama, o Eric, o Lula do Gama, 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 o Lula do Transcrição e Legendas Pedro Negri